Oi gente, eu sou a Duda e o vídeo de hoje é um vlog de leituras do livro O Colecionador, de John Foles. O colecionador foi recentemente relançado no Brasil após vários anos esgotados, agora pela Dark Side Books, nessa edição lindíssima. E hoje eu vim aqui começar um vlog de leituras, que é algo que eu sei que vocês adoram, só que diferente de outros, dessa vez eu vou focar apenas em um livro. Eu acho que vai ser bem divertido, eu tô empolgada em compartilhar a leitura desse livro com vocês, e não apenas compartilhar a leitura, mas também ler o livro, porque ele estava na minha wishlist há anos, fazia tempo que eu queria ler, porque eu sei que é um dos trilhos psicológicos mais famosos, e essa aqui tem introdução de ninguém menos que Stephen King, essa edição aqui. Então tô empolgada, vamos começar a leitura. Bom, primeira atualização da leitura. Eu acabei de almoçar, e antes do almoço eu estava aqui, eu estava lendo. Então eu li até o momento, até a página 66, mas antes do livro tem uma introdução do Stephen King que eu pulei, porque a introdução tem spoilers, então quando eu terminar o livro eu volto e leio a introdução. Eu tô achando bem intrigante até agora, e apenas pra contextualizar, caso você não conheça a história desse livro, vou falar bem por cima, tá? É a sinopse, não é spoilers. O protagonista desse livro é um rapaz que não se encaixa muito bem socialmente, só que ele tem uma paixão louca de vista, um amor platônico, por uma garota, por uma menina que ele sempre vê de longe, ele não a conhece, nunca falou com ela, mas ele é completamente obcecado por ela. E ele nunca tinha pensado em fazer nada a respeito, só que logo no início do livro ele ganha na loteria, ou seja, ele agora tem recursos para fazer o que quiser, e a ideia que ele tem a partir disso, né, que vai ali se instalando aos poucos na sua cabeça, é sequestrá-la para fazer com que ela tenha a oportunidade de se apaixonar por ele. Então aqui a gente tem um protagonista com uma mente completamente deturpada, um raciocínio tortuoso, e é algo que já é interessante desde o início, é que ele realmente se convence que o que ele está fazendo não é algo monstruoso, sabe? Ele realmente acha que aquele é um caminho que pode dar certo, porque ele pensa que não há outra alternativa, que ela nunca daria bola para ele de outra forma, então ali ele está colocando ela numa oportunidade de ficar confinada num local, e ser obrigada a conhecê-la aos poucos, e que conhecendo ela vai se apaixonar. Nessa parte do livro que eu estou, que eu li mais ou menos uns 40 páginas, já aconteceu o sequestro, foi dar até uma agoniazinha, sabe, na parte que ele realmente já sequestra ali na rua, e até agora está bem em aberto, tudo em aberto, estou no início ainda, e eu realmente não faço a menor ideia do que vai acontecer nesse livro. Eu estou achando que a coisa vai desandar muito, sabe? Que ele realmente acha que está no controle aí da situação, e que só quer o bem para ela, né, naquela sua mente louca, ele acha que o que ele está fazendo é ok, mas eu acho que vai dar muito errado ainda, e que vai ser um livro bem perturbador, então já estou bem curiosa a respeito do que vai acontecer a seguir, e por essas primeiras páginas eu já vi que é o tipo de livro que a gente lê muito rápido. Agora, depois dessa atualização, eu vou passar a tarde lendo, depois eu venho aqui compartilhar com vocês o que eu estou achando, claro, sem spoilers, né, impressões gerais, e eu acho que é isso, por enquanto já está bem claro aí, porque esse livro fez sucesso na época do seu lançamento, e como ele inspirou outros autores, né, porque o Stephen King, por exemplo, foi um deles, tem aqui um post do Stephen King, a introdução do Stephen King, ele foi um livro publicado na década de 60, então logo mais eu conto para vocês o que eu estou achando. Estamos agora no dia seguinte, se vocês estiverem escutando o barulhinho, é o café que eu estou passando, para tomar um café e passar a tarde lendo, basicamente eu acho que nessa próxima sentada, talvez eu termine o livro. Eu ainda não cheguei na metade, eu estou na página 153, mas já aconteceu muita coisa desde a última atualização que eu fiz, e ele realmente é um livro muito perturbador, ele está começando a incomodar, sabe, porque o personagem principal tem um transtorno psicológico muito profundo, e passa boa parte do livro se convencendo que ele é uma pessoa correta, ele é até meio careta, sabe, assim, se convencendo que o que ele está fazendo não é nada demais, pelo contrário, ele vê na sua refém, a Miranda, alguém que não é exatamente razoável, sabe, alguém que não está reconhecendo o que ele faz por ela, e isso é muito louco, porque a gente é colocado dentro da mente do personagem, dentro da mente do Clegg, ao mesmo tempo eu me sentia como a Miranda, sabe, agoniada, ali presa naquele local, e uma coisa que fica bem claro, é que o próprio personagem, o próprio Clegg, não conhece exatamente tudo o que ele tem dentro de si, a sensação que passa é que algo pode emergir a qualquer momento, sabe, que é uma pessoa complexa, que tenta se reprimir ao máximo, mas é uma pessoa que na primeira oportunidade que pôde, simplesmente sequestrou o amor de sua vida, né, quem ele considerava o amor de sua vida para mantê-la presa, e aí entra aquela questão até do título do livro colecionador, porque o Clegg, ele coleciona borboletas, então ele tem toda aquela coleção, ele captura as borboletas, coloca em quadros, só que aqui a gente tem um claro paralelo no quesito dele colecionar coisas bonitas, dele admirar uma coisa bonita, e ele não deixar livre, né, ele simplesmente pega aquela coisa, captura e guarda para si, então é uma tensão que carrega o livro, e vai ficando cada vez mais tenso e perturbador, né, a ponto de ter me deixado agoniada durante a leitura, especialmente nesse momento aqui em que eu já cheguei, a partir de determinado momento, você vai também poder acompanhar o ponto de vista da Miranda, né, porque a gente vê tudo da cabeça do Clegg, como ele enxerga as coisas, e a gente vai passar a também acompanhar como ela enxerga as coisas. É aquele livro cheio de camadas psicológicas com distúrbios mentais muito fortes, sabe, que você vai lendo e tem muita loucura, obsessão, ele até chega num ápice em determinado ponto, que eu já passei, e depois é que ele vai voltar para contar mais do ponto de vista da Miranda, e está sendo uma parte interessantíssima do livro, eu realmente estou assim, bem, sabe, coração na mão, é algo necessário, sabe, o que você não imaginava que precisava, mas que está ali, quando você começa a ler pelo ponto de vista dela, tudo fica ainda melhor. Então não é à toa que já virou, assim, um grande clássico nos thrillers, foi escrito em 1963, logo depois virou filme nos cinemas, minha mãe passou a tarde ontem aqui em casa, e assim que ela me viu ler este livro, ela comentou do filme, ela lembrava do filme, comentou quem era o ator do filme, inclusive um ator que ainda está em atividade, é Terrence alguma coisa, e aí eu comecei a imaginar um pouco o personagem como um ator mais novo, enfim, estou bem curiosa para assistir o filme assim que eu terminar de ler o livro, provavelmente na próxima atualização que eu vier aqui, eu já vou ter concluído, daí eu falo para vocês como eu estou me sentindo. Estou de volta e terminei o livro, e gente, é muito perturbador e tenso esse livro. A personalidade totalmente perturbada e distorcida, os transtornos psicológicos profundos do Clegg, claro que tem um grande peso na história, eu acho que a última vez que eu tinha falado com vocês aqui no vídeo, eu estava chegando na parte da Miranda, eu tinha acabado de começar a ler a história pelo ponto de vista dela, ele na verdade é um livro dividido meio que em duas partes, e a gente vê o isolamento cada vez mais profundo dela, o estado psicológico dela se deteriorando, porque as interações dela com o Clegg são muito distorcidas, sabe? Ela não sabe exatamente como agir, e quando ela age de determinada forma, ela acaba se sentindo de um jeito, e horas depois ela se sente de outro, por conta do estado em que ela se encontra, né? É uma situação realmente que exige muito psicologicamente, e esse novo ponto de vista apresentou várias novas facetas aqui ao livro, porque a Miranda escreve num diário, então ela às vezes escreve sobre a situação que ela se encontra, sobre o seu estado psicológico, mas ela também volta no tempo para recordar sobre coisas de sua vida, é uma forma de escape, sabe, para a personagem, não ficar exatamente pensando o tempo inteiro naquilo, então ela vai escrevendo no diário sobre o antes também, a gente conhece um pouco dela e das pessoas que ela se relacionou, é completamente diferente do Clegg, não apenas em personalidade, mas que o autor vai trabalhar muito aqui classes sociais, ele coloca aqui perspectivas distintas, a Miranda fala muito sobre isso também, sobre o papel do ser humano em sociedade, então mais que um livro de suspense, que é muito bem sucedido como um livro de suspense, ele também tem esse teor filosófico em pensar sobre o mundo, sabe, sobre o nosso papel no mundo, já que a Miranda é muito idealista, pensa muito como ela deve se portar, e o que realmente importa, o que você deve fazer para ajudar, estar no mundo e ajudar, então ela tem essa sede realmente muito grande, de expectativas, tanto que em determinado momento, ela com medo, né, do que vai acontecer com ela, ela fala que, é, esta é a pior era possível na história, para se morrer, viagem ao espaço, ciências, o mundo todo acordando e se alongando, uma nova era está começando, sei que ela é perigosa, mas é maravilhoso estar viva agora, eu amo, adoro minha era, então ela vai falar muito sobre, esse estado de estarmos aqui, em sociedade, e o que ela pensa a respeito, do seu capitor, nesse quesito também, e muitas, muitas, muitas referências artísticas, não apenas a pintores, a escultores, mas também a livros, ela lê constantemente, Shakespeare tem um papel até importante, aqui um grande destaque na história, até pela forma como ela, dá o nome ao seu capitor, ela não chama de Ferdinand, ele fala que se chama Ferdinand, para ela no início, ele não conta que o nome dele é Frederick, daí ela pega a referência, porque Ferdinand e Miranda, são personagens de um livro de Shakespeare, que é A Tempestade, só que ela o chama de Caliban, que é o vilão do livro, sabe, então durante o livro inteiro, ela o chama de Caliban, tanto que na introdução de Stephen King, aqui, a gente vê o, uma citação, a citação é do, Frederick Clegg, vulgo Ferdinand, vulgo Caliban, vulgo o colecionador, Shakespeare foi um exemplo, né, que tem peso aqui na história, até pelas referências, que são feitas, mas também ela lê de Nossin, ela lê dois livros de Nossin, que é o Emma e o Razão e Sensibilidade, então tem várias referências literárias, que é um abismo, inclusive, aqui na história, entre ela e o Frederick Clegg, as classes sociais, são distintas, e é algo que é muito presente, esse foco nas diferenças entre classes sociais, é algo que está sempre ali no diário, de Miranda, algo que ela sempre pensa, é um livro muito marcante, tanto no sentido que ele se propõe, como um livro de suspense, mas também pelo teor de tudo que ele coloca, isso as nuances, as camadas da história, sabe, então eu realmente fiquei bem, bem satisfeita, era um livro que eu queria ler há muito tempo, e que me ofereceu aquilo que eu estava esperando, e foi até mais um pouco, sabe, porque eu achei tão perturbador, que me incomodou um pouco ao longo da leitura, palmas para o John Fowles, no desenvolvimento psicológico desse personagem, eu já fiquei com vontade de ler outras coisas do autor, porque este, gente, é o livro de estreia do John Fowles, se o livro de estreia é assim, imagine os outros, e é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desse vídeo um pouco diferente, de impressões de leitura, uma espécie de resenha também, e o que eu achei, de uma forma geral, me conta aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam, se vocês já leram, ou querem ler o colecionador, e se você se interessar em comprar, adquirir um exemplar de colecionador, o link para o livro na Amazon, está aqui embaixo no box de informações, e comprando por esses links, vocês ajudam o canal, é isso, eu vou ficando por aqui, se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, um beijo, e até a próxima.